Se tu me amas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas Que são muito ricas e infalíveis pra te valer Porque se abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo Jesus irá Porque se abate a minha alma, e te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Não tenhas medo, em Deus espera Não tenhas medo, em Deus espera